Droga, eu tô perdendo o controle do meu poder. Vamos, Kamioquim. Funciona. Droga, eu não tô conseguindo aumentar. Tá diminuindo. Droga. Droga. Eu sabia que você não ia aguentar muito tempo. Você está usando sua vezes 10 e eu estou usando vezes 20 do Kamioquim com saia de blue. Você nunca vai conseguir me vencer. Droga, ele tem razão. Eu tô perdendo o poder. Eu não posso perder. Eu não posso. Tudo que você fez. Você destruiu tudo que tinha. Destruiu minha namorada. E custou-lhe, matou-lhe. Derrotou e matou meus amigos. Tirou meus amigos de mim. Criou guerras entre eu, meus e seus amigos. E tudo foi furado abaixo. Nada foi para o sopro. Muitos dos nossos amigos morreram naquela batalha. E você ainda fica contente com isso. E sempre querendo fazer o pior. E dominar o mundo. Me deixou com depressão. Mas eu não vou deixar isso barato. E eu vou voltar mais forte. Do que nunca. Agora eu voltei. Mais forte do que nunca. Como eu disse. Agora você vai ver. O que é poder de verdade. O UTA-INSTINTO. O que? Como? Não é possível. Como que você conseguiu ativar o UTA-INSTINTO? O PODER TOTAL. Como? Não é só você que tem poderes especiais aqui. Você se achava forte, né? Agora você destruiu tudo que eu tinha. Minha namorada. Meus amigos. Minha família. Minha felicidade de viver. Me deixou com depressão. Mas agora eu vou retribuir o favor. Você vai pagar pelo que você fez. O que? Não. Não é possível. Como você conseguiu a paz interior? Como? Depois de tudo que eu fiz. Como você conseguiu a paz interior para conseguir liberá-lo para o UTA-INSTINTO? Como? Não. 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 Eu tive dois mil vezes. O UTA-INSTINTO? O UTA-INSTINTO? Não, carro. Não. Meu Deus do céu. Socorro, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir ganhar? O UTA-INSTINTO? Não tem como eu lutar. Eu vou ter que desviar desses ataques. Ou é vala na certa. Red Kill. Esse poder é a mais de 8 mil. Ai, meu Deus. O que você fez para conseguir esse poder? Mas agora, eu te vou no Kaioken. Com saia de Blue x 30. Uará, cheeos, cheeos. E aí